Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos lá. Alô? Oi. Tudo, e você? Sério? Quem que é? Madalena. Quem que é? Quanto tempo, Madalena? Como tá a dona Vara? Tá bem? Não, mas fala aí. Elas brigaram? Tá no meio do show. Atrapalhou. Pede pra ligar mais tarde. É uma ligação importante. Não, não, mas é que tá no meio do show. Não pode, é a Madalena. Fala pra ligar mais tarde. Madalena, depois você me conta. Eu tô no meio de um show agora. Não pode atender. Vai pra vibrar. Vou colocar pra vibrar. Tchau, Madalena. Pronto. Pronto. Não, a gente pede, no começo do show fala pra não ter celular, desligar... Ô, Madalena! Que saco! Eles tão rindo! Tô nem aí pra dona Giza. E pra dona Vara também. Absurdo. Desliga aí, velho. Tá atrapalhando o show. Ó, eu tenho que desligar. Tchau. Tô muito curioso pra saber quem é a Madalena. Não pode... Vocês receberam as instruções lá atrás, né? Que não pode... Não pode ir. Não pode ir. Vamos lá. Vamos conhecer o pessoal aqui. Tudo bem, né? Oi. Puta merda. Não. Ô, guardião. Caralho, tem um monte de guardião aqui. Puta absurdo. Ô, ô, ô. Ô, guardião. Ô, guardião. Ô, guardião. Lá na fundo, ó lá, ó. Oi. Gente, a partir de agora é pra não rir, tá? É que vai ser multado. Pode multar. Você tá rindo? Que absurdo. Ô, ô, guardião. Eles tão rindo? Tem gente que é recipiente aí, né? Eles tão rindo muito? Ué, mas... Ô, guardião. Guardião, vem cá, vem cá. Ó, guardião. Ó o pessoal lá no fundo ali, ó. Ô, guardião. Ô, gente, volta, volta, volta aqui, ó. Guardião, volta, volta. Volta, volta. Volta, volta aqui, guardião. Volta aqui, ó. Ô, guardião, volta. Ó o guardião lá no fundo, lá. Ô, guardião. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Volta aqui, volta aqui. Acabou a multa, ó lá, ó. Volta aqui, acabou. Vem cá, vem cá. Vem cá. É um absurdo, vem cá, vem cá Não, vem cá, vem cá, sobe aqui Sobe, sobe, sobe Sobe, vem cá Ô guardião, guardião, vem cá Puta merda, vem cá, vem, sobe aqui Sobe, põe na plateia Gente, sobe, sobe Vem cá, vem, sobe lá Ela vai subindo, vai botando Senta aqui, ó Pronto, pronto, pronto Ó lá Acabou É um absurdo isso Não, é um absurdo, senta aqui, ó Peraí O que que rola aí? Hã? Deixa eu perguntar aqui, peraí, peraí Fica feio, assim, bonitinho, assim Diz, eu vou tomar teu chapéu Fica feio Peraí Peraí, seu nome Puta merda Puta Agora ferrou Agora ferrou Quem que entende alienígena aqui, levanta a mão Aê Forte Putz, legal Vem cá, só ajuda a gente Você pode vir aqui, você também Vem cá, ajuda aqui a gente Aí, vai lá do lado dele, vai lá Pede, pede pro alienígena levantar aqui, ó Olha pra ele, pede pra ele levantar Cuidado Não vai muito perto não, hein, André Não, peraí Tô segurando aqui Ele é bom O que que é? Oi? Ele é boa pessoa Boa pessoa, tá É Quer dominar Não Não, não foi Não, não é boa Quer dominar o mundo? Vai aí, vai aí Quer dominar o mundo? Peraí, peraí, pergunta pra ele Peraí, vamos lá, peraí Vamos organizar aqui, vem cá, vem cá Pergunta quantas naves ele veio aqui Quantas? Cinco Cinco, quatro Putz, puta aí, Mariano Cinco ou quatro? Cinquenta e quatro, pronto Quatro 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 Cinco Cinco Peraí, segura ela aí Peraí, calma, vamos organizar Não, não Não Dá um tempo, calma Senão vai dar problema Peraí, peraí Ninguém tá entendendo Ele é bom Calma Fiquem tranquilos Senão vai sobrar pra vocês Eu tô falando Pergunta É bom lá na... Pergunta onde ele estacionou as naves Aonde? Na Lapa Na Lapa Ele veio de Uber, né, pra cá, então Ele veio do quê, daqui? Da Lapa Prende ele, prende ele, ó Quer dominar a terra Na Lapa? Estudar, ele não é influente igual eu Ele tem que ir lá atrás Ah, o seu é fluente Não, então senta lá Que você realmente acha que não é fluente Fica tranquilo Influência? Não sei, todo mundo entendeu Só faltou... Fala pra ele, assim Que tem mulheres grávidas Tem criancinhas Se ele não invadir a terra O que que é? Não Falou que não tá nem aí Acho que ele é do mal É do mal Tu acha que ele é do mal? Eu falei, não confia? Mata ele Mata, mata ele Falei sim Não, pede... Vai dominar o mundo Peraí, 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 peraí Vai dar bossa, calma Edu Vai dar problema se você fizer isso Pede pra ele sentar Pede pra ele assim, ó Se você for atacar alguém Pede pra ele começar pelo André Não, pede pra ele sentar Pede pra ele sentar Pede pra ele sentar Pede pra ele sentar Isso Isso. Você se arrisca muito, hein? Vem cá, agora vem cá, ele. Vai lá, vai lá, vai lá perto dele. Não, deixa ele, deixa ela sentar aqui. Vem cá, vem cá, você também sabe. Se a gente falar pra ele durma, ele não vai entender. Você fala durma, ele não entende, você tem que falar na língua dele. Quando você fala durma na língua dele, ele entra em hipnose. Tá? Vai lá. Toca aqui. Uma salva de palmas, nossa. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Tchau, tchau.